Tchau, 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 t E se vou te ensinar, é uma dança sensual Em Goiânia já pegou, em Minas explodiu O Tocantins já bombou, no Nordeste a mina faz O verão vai pegar, então faz o Tio Tchá Tchá O Brasil inteiro vai cantar, com João Lucas e Marcelo Eu quero Tio, eu quero Tchá Eu quero Tchá, 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 Tchá Eu quero Tchá, 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 Tchá Eu quero Tchá Eu quero Tchá Assim Hó É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo baraberê Barabara, 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 barabara 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 O que é queima por dentro e lento, te convierte em fiera Ten na mano arriba, cintura sola, da media vuelta e sacude duro No te quites agora, que tu solo empieza, rame la cabeça e sacude duro Balançar que é uma loucura, morena, está em meu lado I gave by e caparado, quero ver, deixa el futuro Balançar que é uma loucura, morena, está em meu lado Alguém vai ficar parado Oi, 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 oi Para quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena, melhor, quem vai dançar, futuro Oi, 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 doi, doi, doi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar, curtição que hoje vai rolar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.